Olá, seja bem-vindo ao canal Fornecedores no Atacado, aqui onde eu sempre trago ótimas dicas para você que quer comprar no Atacado, revender e obter ótimos lucros. E antes de prosseguirmos com o nosso vídeo, já vai deixando aí o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa dica nas suas redes sociais. E hoje mais um vídeo super legal para você. Hoje eu vou apresentar Películas de Unhas para Revender. Se você quer saber onde comprar Películas de Unhas para Revender, aqui no vídeo de hoje eu vou lhe mostrar alguns fornecedores que vendem no Atacado. Portanto, se você trabalha com manicure ou apenas quer revender adesivos para unhas, é muito importante ter uma distribuidora onde possa comprar. Pois somente dessa forma é possível comprar Películas mais baratas para obter um bom lucro. Justamente por ser uma dificuldade enfrentada por muitas pessoas, eu decidi compartilhar aqui um guia explicando onde você pode comprar. Além disso, eu vou destacar algumas empresas que vendem essas Películas em grandes quantidades. Onde comprar Películas de Unhas para Revender? Bom, você pode comprar Películas de Unhas para Revender direto dos sites que vendem no Atacado ou até mesmo no Mercado Livre, que inclusive possui muitos vendedores oferecendo kits de adesivos para unhas baratos. Outra opção é procurar alguém em sua cidade que produza as Películas para vender. Assim, você pode negociar direto com ela para comprar em grande quantidade por um preço menor. E para facilitar um pouco mais a sua vida, eu trouxe alguns lugares onde você consegue comprar para revenda. E vale a pena lembrar que as empresas que eu vou apresentar seguindo o vídeo não são recomendações, e sim exemplos que foram encontrados com base em uma pesquisa pela própria internet. Cabe a você analisar cada fornecedor, pesquisar para saber se são de confiança e a qualidade dos seus produtos. Nós do canal não nos responsabilizamos por nenhuma delas. E o primeiro fornecedor da nossa lista é a Médica Adesivos. Esse é um dos fornecedores de Películas de Unhas para Revender no Atacado. Fica na cidade de Serrinha, na Bahia, e está no mercado desde 2013, produzindo e vendendo os mais diversos tipos de adesivos de unha. Para se tornar um revendedor, basta acessar o site e se cadastrar. O pedido mínimo é de 50 cartelas com 12 adesivos cada. No site da empresa, você pode conferir os modelos e estilos disponíveis. Além disso, quanto mais cartelas você comprar, mais barata ficará a sua compra. Lana Películas Essa é uma distribuidora de adesivos para unhas que trabalha principalmente no varejo, mas possui kits prontos para revenda também, com preço de atacado. Ela fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas faz envio para todo o Brasil. O contato do WhatsApp e o site estão aparecendo em sua tela. Doce Lolita Películas e Joias de Unhas Você pode optar por revender as películas de unhas da empresa Doce Lolita, que também oferece descontos especiais para quem adquirir uma quantidade maior de produtos. Ela está no mercado há mais de 8 anos na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, mas envia seus produtos para todo o Brasil. Ingrid Queiroz Películas Essa é uma mulher que fabrica películas para unhas de alta qualidade. Ela vende principalmente no varejo, enviando para todo o Brasil. Mas você pode entrar em contato e tentar comprar também no atacado para revenda. Ela trabalha com kits em quantidades variadas, então pode ser mais um bom fornecedor para suas compras. Películas de unhas artesanais Películas de unhas artesanais Os adesivos de forma caseira e que possam lhe oferecer uma grande quantidade de produtos para revenda. Vantagens de revender películas de unhas A revenda de películas de unhas pode ser feita em qualquer lugar e para diferentes tipos de mulheres. A principal vantagem do negócio é que você terá autonomia para escolher o seu horário de trabalho, os produtos que deseja vender e onde e para quem vai vender. O negócio de películas de unhas para revender não requer um grande investimento. Você pode comprar a quantidade de adesivos que achar necessárias para começar a vender e isso não lhe custará muito, pois a maioria das empresas oferece descontos para quem comprar películas de unhas por atacado. Outro benefício é que você pode aliar a venda de películas a outro serviço, não precisando necessariamente investir em apenas um negócio. Revender películas de unhas pode ser uma opção para ganhar um dinheiro extra. Se você postar um salão de beleza, por exemplo, pode vender os adesivos para os seus clientes, pois é nesse espaço que há uma grande procura pelos produtos. O sucesso das películas de unhas não para de crescer. Aproveite agora mesmo! Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. Não deixe de comentar suas dúvidas e sugestões sobre como trabalhar com a revenda de películas de unhas. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e sucesso! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.